Fala galera, começando mais um Madro Gamers, tudo certo com vocês? Olha aí no fundo, tô com aquele vídeo de AliExpress, eu vou botar um monte de produtos aí, cara, que eu descobri E cara, tem um produto que vocês vão ficar doido Já vou começar com ele aí Que olha só gente Cara, a 8bit do lançou controle de Neo Geo, cara, e tá num preço muito bacana Olha só gente, que lindo Olha cara E uma novidade ainda, cara É com aquele barulhinho Que é analógico, eu vou mostrar pra vocês aí Gente, olha que lindo Vem com receptor USB, olha esse modelo pintado Que lindo gente, que lindo Olha aí cara, cara, tá lindo demais Muito maneiro Olha aí, eu peguei esse aqui gente, eu peguei o Terry Olha que maneiro Cara, sensacional Vou baixar a imagem aqui pra vocês verem, cara Que bacana Olha aí gente, ele tem o botão da estrelinha Ele tem o botão aqui Do pareamento Tem um L e o R Nossa, tá muito bonito Olha ali junto dos CDs de Neo Geo CD Cara, tá lindo demais, olha o botão de ombro, né Muito bacana, cara Olha aí cara Eu vou mostrar pra vocês Tem ele aberto gente, aqui ó Olha que coisa mais linda, cara Ó Tem aquele bagulho igual o original, né A alavanquinha igual o do original Sente gente, sente Olha a bateria colocada aqui Tá vendo a bateria ali? Mano, olha isso, cara Igualzinho o original Olha, eu peguei o do Terry, cara Muito maneiro Tá muito maneiro Compatibilidade Windows Android e Neo Geo Mini, cara Neo PC, Android e Neo Geo Mini, cara Sensacional Então ele vem com um cabo Que você pode ligar tanto no celular Ligar no Windows, no Android E vem o receptor, cara Muito maneiro, muito maneiro Conectividade Bluetooth e 2.4, cara É Bluetooth e Wireless 2.4, cara Ou seja, o Wi-Fi O preço dele, cara, tá muito atrativo Ele no padrão é R$177,00 com frete grátis E o pintadinho é R$203,00 Eu peguei o pintadinho, cara Eu peguei esse do Terry Que olha, gente Tá lindo demais Então aí, ó Uma dica bacana Canal MadruGamers Dando só dica top aí pra galera Gente E se você quiser ligar no Neo Geo Vou deixar o link aí embaixo Você pode pegar o SNK para USB Então você pode plugar no teu Neo Geo E plugar o USBzinho dele E teu Neo Geo Você vai poder jogar com o 8-bit do sem fio Né? Com o receptorzinho que vem nele Né? Muito bacana Acredito que esse adaptador funcione Assim que chegar o controle eu vou testar Eu tenho aquele adaptador Beleza, galera? E, gente Olha que coisa mais linda Eu já mostrei isso no outro vídeo Um 8-bit do 2.4G Né? Tem com o receptor aqui, ó Tem o preto, normal E tem a cor do Saturn, cara Que coisa mais linda, né? Olha aí Gente, eu mostrei essa parada no outro dia É um adaptador pra USB 3.0 Você pode colocar tanto o cartão SD Quanto o micro SD E, cara A transferência é muito rápida Já chegou E, cara, eu tô feliz da vida com ele Só que, putei, tá lá em Floripa Eu tô aqui em live Cara, sensacional Recomendadíssimo, cara Muito bom Muito bom Gente Mostrei no vídeo no outro dia O Game Stick GD20, cara E eles iam comercializar a versão 2GB de RAM Não vão mais, tá? Vai ser 1GB de RAM Tá aí Essa daí igual a minha Tem uma aqui, ó Igual a minha Inclusive, eles mandaram uma imagem melhorada Eu vou baixar hoje Vou instalar Amanhã tem vídeo Beleza, galera? Provavelmente amanhã tem vídeo desse cara aqui Game Stick GD20 Aí vamos fazer os testes com o sistema novo Que é o que eles vão vender Ainda não tá podendo comprar ainda, ó O compre agora tá fechadinho aqui E, ó Disponível em breve por R$211 Cara, tinha uma galera chorando aí Pô, R$270 tá muito caro Pô, gente Eu já não achava R$270 caro Gente, vem dois controles sem fio Uma parada HDMI Que você lida na sua televisão E você tem Nintendo, Super Nintendo Nintendo 64 Neo Geo PC Engine Cara, Playstation 1 Cara, R$270,00 R$270,00 Vocês acham mesmo caro, gente? Pelo amor de Deus Pensem E lembrando que ainda dentro do aparelho Vem um cartão SD Tu vai comprar um cartão SD aí Só o cartão SD 60 prata, cara De 64GB De 60, R$70,00 de boa qualidade Aí tu bota os dois controles Mano, já dá 100 val Aí tem um aparelho Mano, tá num preço insano Eu acho o preço muito bom Não acho salgado não, cara Eu, sinceramente Pô, a galera tá querendo também comprar de graça, né, cara? A parada é... Eu também quero, mas... Não dá, né, gente? Cara, o preço de lançamento vai ser R$211,00 Então anotem aí E uma coisa, gente Quando forem comprar Voltem aqui no vídeo Quando liberar a venda dele ali 10 de julho Eu vou lembrar vocês Também vou fazer vídeo Mas comprem no link do canal Comprando no link do canal Cês ajudam o canal Madro Gamers Valeu? E quem quiser ver o vídeo dele Vai ter vídeo possivelmente amanhã E teve um ontem Eu vou ver como é que vai tá a imagem e tal Vou fazer um vídeo amanhã E teve um ontem Então assistam o vídeo de ontem aí Que vocês vão ver o que é o Game Stick aí, cara Tem dois vídeos do GD20 aí Muito bacana Gente, esse controle Que é no Estileira do Zelda R$174,00, cara E ele é compatível também com o Switch, cara Eu não sei se é só pro Switch Funciona em qualquer Bluetooth Eles não deram uma... Explicação Muito razoável aqui Mas olha que lindo, cara Muito maneiro, cara Muito maneiro Tá aí Olha, você pode comprar A paradinha do Switch pra botar na tela Cara, muito bacana Muito bacana Muito bacana Acho que tá um preço honestíssimo R$174,00 Olha o que eu falei no vídeo anterior Olha o que eu falei do produto anterior Só o controle é R$174,00 Claro que não é esse controle aqui Mas você achar o Game Stick caro Que vem com cartão Dois controles sem fibra Pô, não é, cara Não é mesmo Olha, gente Esse controle aqui Do Sega Saturn E ele vem com o plug do Sega Saturn E vem com o plug USB, cara Tá? Ele tá R$412,00 E tem... Você pode comprar o controle usado Original do Saturn Com a placa dentro E com o receptor, ó R$298,94 R$300,00 Beleza? Maneiro, cara Isso é maneirice Separei pra vocês aí Caixa de ferramenta Tá em promoção, gente Já mostrei pra vocês R$89,00 Produto no Brasil Esse produto está no Brasil Tá ali a bandeira brasileira Então você não... Não corre risco de pagar nada Nada Não vou te cobrar imposto de nada R$90,00 Praticamente, né? Em frete grátis Vale a pena Muito bacana Game Stick GD10 R$163,00 Cara, tá muito barato Eu tô com ele Ah não, ele ficou lá em Floripa O GD10 tá lá em Floripa Sensacional, gente Não preciso nem falar Já fiz 40 e 200 vídeos dele aí Né? Ó, o Retro Monster Muito bom Tô com ele aqui também Esse além de... Vim com o Emuelec Entupido de game Ele ainda é TV Box Tu pode usar YouTube Ver os seus aplicativos preferidos de Android Muito bacana, gente Muito bacana Anteninha Wi-Fi Pra quem quiser ligar Tanto no GD20 Tanto no GD10 Tá? Compatível no GD10 e GD20 Muito maneiro Porque você não precisa ficar tirando o cartão Você com o do computador Tic, 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 tic Joga os... Joga os games pra dentro dele, cara Muito bacana Everdrive de Master System R$126,00, cara Tá muito maneiro E aproveitando Você pode pegar também O adaptador Pra jogar Ele no Mega Drive Se você não tiver Master System R$80,00, cara E o Everdrive Junto com a parada R$186,00 Link na descrição, gente Tá tudo aí na descrição Já falei no outro dia King's Pack Esse SSD, gente É chupeta Eu tenho ele, cara Muito bacana Ó, o de 120GB R$56,00 O de 1TB R$183,00 O de 2TB R$355,00 E o de 4TB R$753,00, cara Cara, sensacional Aí, galera Cartão Lexar Esse é top Comprei também Esse aí passou hoje E não foi tributado Passou hoje Um cartão do Alexar De 512 Eu peguei desse aqui Vermelhinho pra testar Tá De R$176,00 Passou hoje E eu não fui taxado Muito bacana E é isso, gente Acabou aqui Mais tarde Eu vou testar o GD20 Tá até gravando aqui Ó, pra vocês verem Ó, a Ampon Me mandou a imagem Ó, tá 84% Tão vendo aí A imagem tá 84% Tá gravando no cartão Que depois eu vou colocar No GD20 E vou testar, cara Que é Putz, a imagem grandona Demora pra caramba Aí eu vou testar E amanhã Assim, tá tudo ok Vamos fazer um vídeo aí Do GD20 Com o sistema Melhorado ainda Que eles estão prometendo Tá mais top ainda Do que no outro vídeo Beijo no Gordo Câmbio